Carro de Bois Sua história é tão nobre Seu passado nunca encobre Pelos anos que longe vai Quem lhe admira não é o seu candeeiro E nem o velho carreiro Que aqui não mora mais Lá nas barrancas, nos grotões, junto à ladeira Tem pegadas verdadeiras E o rastro ainda é seu Dentro do bojo As cabeças descarnadas Pelos anos amareladas Da boiada que já morreu Carro de Bois Você foi o pioneiro Você transportou primeiro O progresso da nação Nas longas viagens que fazia lentamente Junto aos carreiros com dentes Entoava uma canção Canção que fala na poeira das estradas Na chuva, nas pousadas O transporte a levando Frente à boiada Um candeeiro sono lento Dormindo sem frão relento Tinha pressa de chegar Carro de Bois Que cruzava Que cruzava as campinas Fio de águas cristalinas No seu pai bem manhoso As tiradeiras As picatas Sangulento Marcando os passos lentos Caminhava os bois manhosos Se hoje eu tenho Um carrão lá na garagem É veloz até demais Tem conforto e tem motor Te agradeço Carro velho de madeira Que nasceu nas capoeiras Pra me fazer um doutor